Hoje acordei bem cedo, fumei um a como foi da hora O menino de família humilde lembrou do tempo da escola De como era foda, o tênis descolando a sola E a roupa mais nova, era o próprio uniforme da escola Acendi outro beck e comecei a escrever toda a minha trajetória E ali percebi que se um dia eu sofri foi pra sorrir agora E aí, como tá? Falei que eu ia chegar Tá vendo aquela tarde feita e eu acabei de comprar E um kit de bacana, agora eu posso usar Não tinha nada no passado, hoje tem o voxavinha E aí, como tá? Falei que eu ia chegar Tá vendo aquela tarde feita e eu acabei de comprar E um kit de bacana, agora eu posso usar Não tinha nada no passado, hoje tem o voxavinha Hoje acordei bem cedo, fumei um a como foi da hora O menino de família humilde lembrou do tempo da escola E como era foda, o tênis descolando a sola E a roupa mais nova, era o próprio uniforme da escola Acendi outro beck e comecei a escrever toda a minha trajetória E ali percebi que se um dia eu sofri foi pra sorrir agora E aí, como tá? Falei que eu ia chegar Tá vendo aquela tarde feita e eu acabei de comprar E um kit de bacana, agora eu posso usar Não tinha nada no passado, hoje tem o voxavinha E aí, como tá? Falei que eu ia chegar Tá vendo aquela tarde feita e eu acabei de comprar E um kit de bacana, agora eu posso usar Não tinha nada no passado, hoje tem o voxavinha DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas E aí, como tá? Falei que eu ia chegar Tá vendo aquela tarde feita e eu acabei de comprar E um kit de bacana, agora eu posso usar Tá vendo? Falei que eu ia chegar